Um motorista de uma caminhonete com placas de Padre Paraíso morreu em um acidente na noite de domingo. A colisão foi contra uma carreta na BR-116. A tragédia ocorreu em um trecho da rodovia com alto índices de acidentes, muitos deles com vítimas fatais, em Padre Paraíso sentido a Itaubim. A pista foi interditada para a limpeza de objetos e estilhaços dos dois veículos e a retirada do corpo do senhor Geraldo Figueiredo, vítima fatal deste acidente. Após a colisão, a PRF controlou o trânsito. As causas da tragédia serão investigadas e o estado de saúde do caminhoneiro não foi informado à imprensa.